A minha cidade, não é ela que fica de frente para o mar, é o mar que resolveu ficar ali admirando a sua beleza. Minha cidade é feita de gente acolhedora e tão gostoso quanto o meu lugar é a mesa daqui. Minha cidade tem gosto de tapioca, de maçunim, de sururu, tem filé pra se ver, tem coco pra se dançar, tem muito a se provar. Minha cidade é pra se conhecer, pra deixar saudade, é da lagoa, do sorriso e do abraço. Minha cidade é do povo, minha cidade é pra quem quer ser feliz, minha cidade é Maceió. E você, que também ama Maceió, pode ajudar a deixá-la melhor. Pague seu IPTU e aproveite a prorrogação dos descontos. A minha, a nossa cidade agradece. Prefeitura de Maceió. Maceió.